E aí Cacá, estamos aí se divertindo, o louco deu de ré num toco, entortou o Quintino gritando lá, vou mandar a gente ter, o Tarzan também está tentando ajudar aqui, e estamos tentando tirar um parafusinho aqui, que o louco foi dar uma redão bem no meio de um toco, de um pinheiro, e aí meio que a correia virou, o alternador subiu, o carabador estourou, sequência de coisas. Inclusive a correia virou de lado, daí ela ficou patinando, então o alternador não carregou, está sem bateria, e está sem bateria, nós temos no meio do nada aqui, chamando a equipe de resgate, a nossa equipe de resgate não existe, não existe, porque o nosso resgate é nós mesmos. É aniversariante, falei para o aniversariante, eu falei para o aniversariante, eu falei para o aniversariante, daqui a dez anos ele vai dizer, vocês se lembram daquilo do meu aniversari, vocês se lembram lá no Pinheiro? O Vague deu uma porrada no tronco lá atrás, e ficou sem bateria, vocês se lembram daquilo? Eu errei o caminho, vocês se lembram? Eu tinha acabado de falar no radinho, como é bom se divertir com os amigos na trilha e se divertir no restaurante? E eu escutei o barulho, eu falei, Vague, a porrada foi forte, aí começou um barulho, o Vague disse, não é surdina, isso é barulho de escapamento surdina, eu só ficava quieto, o escapamento surgindo, ok, tudo certo, tudo de férias, nós já estamos ficando sem gelo, a cerveja está começando a esquentar e a carne vai apodrecer, não vai nada, está tudo geladinho, mas, tem geladinho? Ah, nós temos uma geladeira na fria? Tem uma geladeira, a geladeira está ligada em 12 graus negativos, você tem barraca? Tem barraca, tranquilo, tem a saladinha da Cacá, quem gosta de moleza tem algo aqui atrás de mim, É, as artes do pamonha não lêem.